Hoje vamos explorar um tema fundamental, porém muitas vezes negligenciado, que é a saúde mental dos pais. Ser pai ou mãe é uma das experiências mais gratificantes da vida, mas também pode ser muito desafiadora e até esmagadora. A saúde mental dos pais desempenha um papel crucial no bem-estar da família como um todo e influencia diretamente o desenvolvimento emocional e psicológico dos filhos. Por isso hoje vamos mergulhar nesse tema para perceber sinais de alerta e também estratégias de enfrentamento e quando buscar apoio para você buscar apoio. Aqui comigo está a psicanalista Carla Françoise, então para falar sobre esse tema, boa tarde, bem-vinda ao ver mais. É um prazer estar aqui novamente e falando de um tema tão importante que é a saúde mental e agora mais ainda dos pais. É incrível e obrigada pela oportunidade. Recentemente nós falamos do maio furta-cor, muito voltado para a questão da saúde mental das mamães na fase da gestação, do puerpério, porque existem estatísticas, existem números que mostram como isso impacta. Porém, pouco se fala, é difícil até mensurar o número de pais, porque ser pai e mãe é muito desafiador. Não existe realmente um manual que você ali aprende e em cada fase da vida vai aparecendo um novo desafio. Então quando nasce é um desafio, quando cresce um pouquinho é outro, na adolescência é outro e tem filho adulto que continua dando, né? E na idade adulta até o final da vida é um desafio. Então assim, eu começo te perguntando qual a importância de pai e mãe olhar para essa questão da sua saúde mental para o bem da família como um todo. Primeiro é bom entender e é importante se dizer que ser pai e mãe não quer dizer que a gente é super herói, né? A gente não precisa dar conta de tudo o tempo inteiro, mas é importante que a gente entenda que a nossa saúde mental, ela passa para a saúde mental dos nossos filhos. É interessante que quando a gente, estou grávida, como eu vou tratar isso, que é o primeiro ano da criança ali. O primeiro ponto é entender como esse ser que está vindo ao mundo, ele funciona. Como é que o cérebro funciona? Quais são os desafios daquela idade? A gente vê muito cursos de aprender a mamar, trocar fraldinha, isso é muito comum. Mas não é comum você entender como o ser humano da espécie, ela funciona, como esse cérebro, ele funciona. Então a partir daí, quando eu começo a entender isso lá na gravidez, eu começo a entender que eu não preciso saber tudo, eu não preciso dominar todas as informações porque eu sei o essencial de como esse ser funciona. E daí as etapas que vão vindo, elas vão sendo menos angustiantes, porque eu trouxe para a minha vida as informações necessárias para criar o outro. E aí a minha saúde mental, ela vai melhorando a partir disso. Agora Carla, quais são os sinais que os pais e mamães devem perceber em si mesmo que alguma coisa não está legal? Então, quando a gente está muito estressado, sem paciência, quando o nosso filho fala e a gente não ouve. Eu falo muito nas palestras que a gente precisa voltar a ter intimidade com os nossos filhos. E a intimidade, ela passa por saber como o meu filho está quando ele anda. Eu preciso saber assim, ah, meu filho não está bem. Por quê? Pelo jeito que ele olhou para mim, pelo jeito que ele falou comigo. Então isso é fundamental para que a gente entenda nosso filho. Mas como a gente vai saber disso se a gente não está bem? Como é que eu vou olhar para o meu filho se eu não consigo entender nem que eu estou também passando por um momento difícil? Então antes de olhar para o meu filho, eu preciso olhar para mim. E aí vem os alertas, né? Ah, eu estou explodindo por qualquer coisa, eu não consigo mais ter um diálogo eficiente com ele, eu não consigo enxergá-lo. Opa, se eu não consigo entender essas demandas do meu filho, eu preciso saber primeiro que quem está com problema sou eu. Agora tem muita gente, independente da fase da vida, da idade, que tem dificuldade de assumir que não está bem. Ou porque não consegue verbalizar, ou porque, ah, eu sou pai, não se dá o direito. Então assim, como romper isso de entender? Não, peraí, realmente passei do ponto, né? Às vezes, ok, os filhos demandam responsabilidades, às vezes causam as suas questões, mas o pai reconhecer que também não está bem. Como que ele pode sobrepor isso? O grande desafio da maternidade é primeiro a gente conseguir perceber que não está bem, né? Esse é o grande desafio, porque depois que a gente percebe, a gente vai buscar ajuda, a gente busca o profissional, para mim, para o filho, mas esse olhar para si sem filtro é um grande desafio. E quais são os gatilhos, vamos chamar assim, né? Se eu não consigo novamente, se eu explodo com qualquer coisa, se eu perco o limite, existe uma linha muito tênue ali entre eu entender, ficar zangado, colocar de castigo, ou eu ir ali, explodir, machucar, né? Ou eu não consigo mais nem ouvir falar sobre aquele problema, ou quando o filho começa a sair do que foi construído ali, eu preciso parar, respirar e olhar para mim. A gente tem uma máxima que fala assim, a gente não dá o que a gente não tem, então eu preciso olhar para mim e entender para poder dar para o outro. No avião, quando a gente vai, a aeromoça diz assim, olha, quando cai ali a máscara, primeiro coloca em você, depois coloca no outro. Então, isso é muito isso de ser mãe e pai, a gente precisa oxigenar a gente, e aí falo no sentido da saúde mental, para que a gente, como forma de bolo que somos, consiga passar isso para os nossos. Mas se a gente não está bem, fatalmente, os nossos não estarão também. E que recursos esses pais podem buscar? Ajuda psicológica, hoje, bom que hoje, olha, isso aqui é um exemplo de estar falando sobre isso o tempo inteiro. Então, não consigo, não tenho condições financeiras de procurar um especialista. A internet está cheia de informações sobre isso, principalmente do antes, principalmente de como fazer a prevenção. Então, coloca no Google sintomas de estresse, sintomas, quais são os principais riscos que um pai desenvolve a partir do momento que está com a saúde mental em desalinho. Então, não necessariamente você, se não tem recurso, não pode procurar ajuda. O governo, instituições públicas têm também. Então, hoje, se falar sobre saúde mental, a cada esquina tem grupos falando sobre isso, instituições falando sobre isso. Então, tem um vasto conhecimento onde pai e mãe, independente de ter dinheiro ou não, ele consegue acessar, principalmente na internet como um todo. A questão financeira interfere, mas a questão da idealização da paternidade e da maternidade também é um tabu, né? Porque muita gente reproduz, repete um discurso que, ah, ser mãe é o maior e melhor papel da minha vida. E aí, dizer o contrário é muito difícil. Assumir que nem sempre ela é feliz sendo mãe ou pai. E isso é cultural, né? A gente vem de uma cultura onde ser mãe é a coisa mais linda do mundo e não é. O amor é a coisa mais linda do mundo. Mas você tem outro ser aqui dentro que incomoda, que mexe, você não consegue dormir, você vomita quatro meses. Então, não há romantismo nisso. A beleza no sentimento que você tem de forma genuína. Isso é a parte mais bela do ser mãe, do ser pai. A gente ganha um amor que a gente não sabe explicar, né? Então, é um amor que passa sem a gente entender, porque eu olho para meu filho e disse, meu Deus, por que eu amo essa criatura tanto? E a gente só ama, mas aí vem as outras coisas que as pessoas não gostam de falar. Mas é preocupante, é estressante, a criança ela fica doente, você acorda a noite toda, mamar é um sofrimento. Mas a gente não está falando dos adultos que saem, não dizem, que não avisam. Aí vem, passa aquela idade onde você ainda tem o controle, porque enquanto ele é criança, você diz, não, para, castigo, ele ainda obedece. E aí, há quem diga que nem mais hoje em dia. Mas aí chega a idade da adolescência, que é outro parto. É a ideia onde ele começa a entender que pode tudo ou que não pode nada. É onde os pais, eles não têm o conhecimento, porque eles acham que nós estamos ultrapassados no ponto de vista de conhecimento. E que eles sabem tudo, como lidar com isso, como lidar com a depressão, com a ansiedade, que é uma questão muito latente nos dias de hoje, para mim, mãe e para o meu filho. Porque às vezes a gente encontra pai e mãe depressivos, pai e mãe adoecidos, né? E aí volta novamente para aquela máxima, olha para mim, opa, como é que eu vou ajudar meu filho que está em depressão, se eu estou também? Como é que eu vou ajudar meu filho que tem crises de ansiedade, se eu também tenho? Então, para eu trazer esse controle no ponto de vista emocionado da minha casa, eu preciso necessariamente tê-la, conviver e poder praticar isso junto em família. Perfeito, Carla. Obrigada por trazer luz sobre esse assunto, porque o nosso intuito aqui é sempre fazer com que você aí do outro lado reflita, se identifique, busque ajuda e saiba que existe uma saída, né, Carla? Sempre existe, sempre existe. Depressão tem cura, ansiedade tem cura, educação em casa é a partir de como o ser humano funciona. Entendeu isso? É o pulo do gato. Valeu, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você.